O vazamento do evaporador da Toyota Hilux SW4 Um vazamento de O-ring, é muito comum no sistema denso Essa serpentina é um sistema denso Muito parecida com a serpentina do Golbola também E o sistema também, usa inclusive a mesma válvula Nós temos aqui um micro vazamento de O-ring Que acaba manchando todo o evaporador Mas propriamente o vazamento não é no evaporador Sendo vazamento nos O-rings da válvula Pode ser do lado de cá também, porque esses tubos são flexíveis Eles mexem, levantando o tubo e abaixando Então poderia ser um vazamento na parte da frente também Sendo que esse carro está na pressão desde ontem Na pressão, dentro da água Fomos embora, tiramos o evaporador de dentro da água Hoje realizamos a limpeza e pusemos agora de novo E agora é que o vazamento apareceu Desde ontem, por volta de Umas 4 horas da tarde Essa serpentina entrou dentro da água no teste E de ontem até hoje não apareceu nenhum vazamento Ela estava toda suja Eu resolvi testar toda suja para não gastar produto limpando Depois de limpa Agora por volta de 9 horas da manhã mais ou menos Ele começou a aparecer o vazamento Muitas das vezes um vazamento é difícil de encontrar Por conta desse... Muito difícil Às vezes é muito difícil de encontrar um vazamento Porque a gente precisa de tempo para encontrar ele Está vendo? É claro Aqui, essa é a segunda água desse galãozinho que a gente usa para testar A primeira água manchou toda de óleo Se você tem óleo no sistema Praticamente não precisaria nem testar o evaporador Porque o óleo é vazamento É o óleo do gás Do contraste Do óleo do compressor Que a gente usa, né? É o óleo que ele circula pelo sistema Então praticamente nem precisaria Mas a gente precisa de uma confirmação Para o carro não bater lá e voltar Entendeu? Até mesmo ter vazamento em outro lugar Está aqui, ó Fica uma dica aí Tanto quando você pegar sujo de óleo E muitas das vezes colocar no teste E não baixar Às vezes precisa de algum tempo Para ele poder igualar a pressão aí na válvula Ó, e detalhe, tá? Eu dei a pressão pela baixa Tá? Ele tem uma pressão aqui pela baixa Fiz questão de botar um teste E dar pressão pela alta também Para adiantar o processo E ver se isso ia ajudar a acelerar lá o teste Tá bom? Fica a dica aí Toda volta a Hilux SW4 Sistema denso